Você sabe que dia é hoje? Acho que só por essa decoração já dá pra saber, né? Hoje é dia 31 de outubro, Halloween aqui no Centrofag. E esse evento hoje está sendo realizado aqui na Gran Via pelos cursos de letras e pelo curso de pedagogia. E essa organização toda do Halloween faz parte de um evento que já é há 10 anos tradição no nosso Centrofag. A prof. Patrícia Davi é uma das pessoas que está à frente sempre desse evento. Pathy, meus parabéns aí pelo evento tão legal. E eu quero saber de você, o que você sente dos alunos? Eles gostam de participar, pedem pra ter mais edições? Me conta aí um pouco. Isso, então, justamente nós estamos comemorando aí 10 anos de Halloween, uma tradição do curso de letras. Porque é algo que os alunos sempre nos pedem, né? Então eles gostam muito de se envolver. É uma comemoração, é uma atividade que além de trazer um pouco da cultura norte-americana e inglesa, ela também envolve os alunos numa forma de confraternização. E olha só, o pessoal de letras está mostrando que veio bem vestido, a caráter. Olha, as meninas vieram de Pierrot e vão contar um pouquinho pra gente sobre esse visual que elas escolheram. E aí, me conta. Então, eu acho que o Pierrot é uma coisa muito legal, porque ele é o oposto do palhaço, né? Ele é todo silencioso, todo cheio de mistério. E aí eu fiz eu e a minha miniaturinha. A sua priminha veio acompanhar, então, esse evento tão legal. Isso, já que é o meu último ano, ela veio pra conhecer e participar um pouquinho da minha vida. Você, o que achou desse evento? Tá gostando? Eu achei muito legal, tô gostando bastante. A loinha é uma coisa totalmente diferente, né? É. Eu amei a maquiagem e a roupa de vocês, gente. Parabéns. Vocês estão vendo esses olhos vermelhos, mas por trás deles tem uma lente que a Milena, do quarto período de letras, preparou aí nessa maquiagem. Quero entender como que você fez essa produção e se vale a pena pra esse dia do Halloween estar aqui super produzida. Ah, vale sim. Na verdade, só usei pra fazer o machucado papel higiênico com cola e o sangue falso é corante com gel. A lente eu comprei e o resto da maquiagem é normal, básico. Legal, né, Milena? Porque vocês estarem vestidos de uma maneira tão diferente, num dia especial como o Halloween é muito massa, né? É, muito legal. Varia um pouco, né? E assim a gente encerra mais uma edição do Halloween 2019. Esperamos que a de 2020 seja ainda melhor. Tchau, tchau, tchau.